Recebendo aqui em nossos estúdios a professora Ederlei Aparecida Zago, coordenadora do curso de Educação Física. Professora, dias de mais frio, começando o inverno devagar, mas já está vindo com temperaturas baixas. Qual é a dica para as pessoas em relação à atividade física? Onde é que entra a importância da atividade física? Não somente no verão, mas principalmente no inverno. Seja bem-vinda. Exatamente. Chegou o frio, mas leve ainda, né? O frio não está intenso e a gente sabe que ele vai ficar. E o importante é que a gente não pode parar de se movimentar, de fazer a nossa caminhada, a nossa ida para a academia, ou qualquer exercício que você faça, né? É preciso fazer mais exercícios, menos exercícios, que no verão existe algo diferente ou tem que ser a mesma quantidade? Aí vai depender se você aumentar muito o seu consumo de calorias, de alimentos. A gente sabe que nós saímos do verão consumindo muitas frutas, muita água, muito importante o consumo de água, não pode diminuir. O nosso corpo precisa da mesma quantidade de líquido que nós ingerimos no verão. Então eu posso fazer uso do chimarrão, né? Um parceiro assim fantástico. Não vamos tomar chá com açúcar, né? Porque o açúcar vai estar aumentando o teu consumo de calorias. Tem uma tendência muito grande de nossa alimentação ser muito calórica no inverno, porque a gente precisa exatamente manter o corpo aquecido. A sopa de agnolini, o próprio pinhão, que é uma constante, assim, das nossas famílias, mas eles são calóricos. Eu preciso gastar essas calorias. Eu tenho que gastar, senão eu termino o inverno sempre com aqueles 4, 5 quilos a mais. E a atividade física é fundamental aí. Com certeza, o exercício é fundamental para você fazer. Além de manter o metabolismo ativo, você queimar o que tu ingeriu a mais. E com esses dias de mais frio, como que a pessoa deve iniciar o exercício físico, principalmente pela manhã ou à noite, quando as temperaturas estão mais baixas? Sim, você tem que preparar teu corpo. Não pode já entrar fazendo exercício de força com a musculatura totalmente fria. É você fazer um alongamento, fazer uma movimentação nas tuas articulações de maneira leve, preparar o teu corpo para o movimento, que você não vai ter uma lesão. De repente você pratica corrida na rua, caminhada, e você já chega se sentindo frio, o teu músculo vai estar contraído, então precisa dessa movimentação. Quando você acorda, você precisa estar preparando o teu corpo para esse despertar. Ele ficou em repouso numa média aí de 6 a 8 horas, deitado, musculatura toda relaxada. Então eu vou começar caminhando, já entrando no meu trabalho, às vezes na frente do computador, ou fazendo um movimento braçal mais intenso. Um alongamento antes do café da manhã, antes daquele teu chimarrão, antes do teu cafezinho. Faz um alongamento de braço, perna, lembrando de coluna. Muito bem, então não vamos deixar que o frio nos deixe preguiçosos. Vamos nos movimentar e buscar sempre a qualidade de vida através da atividade física. Com certeza. Exercício físico sempre, independente da idade, né? Eu posso envelhecer, mas eu preciso envelhecer com qualidade de vida. E o movimento é o que vai me transportar para uma segurança na minha vida diária. Obrigado, Ederlei, aqui conversando conosco, coordenadora do curso de Educação Física, professora aqui da UNOESC, trazendo essas dicas importantes para você, que quer manter a saúde e a qualidade de vida, principalmente agora nessas épocas de frio que a gente está registrando já o começo do inverno, né? Então é importante que as pessoas se movimentem, se mexam, né? Obrigada, muito obrigada, João. E movimente-se. E aí E aí E aí E aí